VAMOS LÁ ENTÃO VAMOS LÁ ENTÃO VAMOS LÁ ENTÃO VAMOS LÁ ENTÃO TÔ SILENCIAO 5x5 Ah, eu apertei pra... Eita, saca Ah, tá A bundinha da Katarina Katarina, Katarina véia De cabelo branco Eita, flechou lá Frechou meu corno Eita Isso aí Eita Eita Não Não vai Eu Eu ia aí, mas não tinha o E Eu ia matar Sou meio louco, bagaceiro, bebeu pouco, ninguém vai me segurar Sou meio louco, bagaceiro, bebe pouco, ninguém vai me segurar Olha lá Morre 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 Cartas boas Cartas boas, cartas que morre Tem vida aqui, 20 segundos Nossa Eita 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 Correio Esse Eita 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 E aí 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 Toma Você foi Maracuça O que né Um aliado foi eliminado Um amigo foi eliminado Salve Sua equipe destruiu o motor e Se você Ui O Nossa! 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 Boa! Aqui pra começar, tá? Don't you lie? Braking Groove Brutus tá em Braking Groove Braking Groove Braking Groove Braking Groove Braking Groove Braking Groove Ah, que mentiro. Nossa! Quando ele me acerta o flash não funciona? Porque eu fiquei pra flechar e tava apagado Que isso? Já com ele ultado, você leva a base. Já com ele ultado, você leva a base. Dá base. Outro caminho dentro da base não sai da base. Sim. SIGS. É um barulho. Bonito. Mas ficaram também em cima do carto. Boa. Jogaram todo mundo, mas jogaram o carto junto. Você eliminou o meu. Mas só leva isso aí. É um barulho. O conforto só ocupa. Boas vezes. Eu vou esperar a base que eu. Que limite. Maltarizado. Só corre. Não vou fazer não. Só a vida ali. Mata de novo. Um esquema. Um dos limões. No inimigo foi eliminado. Meutraizado. Neutraizado. Do qualifications. Double kill! É nada. Nomego foi eliminado. Que não, cara? Também foi chamado. Eu sou Glastinata Eu sou Glastinata Ata Você é a vela que não dá para nada Eu sou Glastinata Cuidado ai Carthus Coloca a barreira Solta Solta as armas Solta as armas Solta as armas Solta as armas Solta os armas Solta as armas E vai pra cima. O cara imitou. Coloca a barreira, Kaique. Já foi. Boa. Vai matar. Vai matar no Liandre, quer ver? Ele também. Tá onde se curar. Oh. Valeu a pena. Que foco. Um aliado foi eliminado. Você não passa de um caçouro. Nossa. Nossa, desgraçado. Que graça tinha. Tinha Zônia. Zônia. Tinha que levar o inib deles também. Tinha que levar o inib deles também. Tinha. Tinha que levar o inib deles. Tinha que levar o inib deles. Tinha que levar o inib deles também. Sua equipe destruiu o Mator É, fora que a gente não tem tanque né, pra ir na frente A Cora tá morrendo A Cora tá morrendo A Cora tá morrendo Boa. 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 Boa ajuda. Boa. 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 T thou do. O dano, mano, esse... Fua P. Azir. Aí, o Nunu também. Tem que esperar aí todo mundo junto, mano. Nossa, o meme é dançando, droga. Estou destruindo. Faz? É um artefato antigo. Ele já exige nada a um. Nossa, olha o Ziggs já a vida aqui, tá? Meu travessado. Boa. 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 O cara em Newton. Olha isso. As pernas pegou ali. Olha a vida dele. Nasceu as relíquias ali, bem na hora. Um aliado foi eliminado. Um. 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 E aí